Separa um minutinho para conferir os destaques dessa quinta direta da redação do Meon. A Justiça do Trabalho determinou que a Itachi anule as mais de 40 demissões feitas em São José dos Campos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos disse que no dia 17 de setembro, 48 funcionários da empresa foram desligados sem negociação. A empresa e categoria se reuniram para discutir, mas as reuniões terminaram sem acordo. Então o sindicato moveu uma ação judicial. A decisão é de ontem e foi favorável à categoria. A juíza disse que não houve tentativa de negociação. A Justiça pede de forma liminar que os funcionários voltem a trabalhar em até 72 horas. A Itachi pode recorrer ainda. Como foi a chuva na sua cidade? Porque em Taubaté, uma ventania forte derrubou o tronco de uma árvore na Avenida Dom Pedro e interditou o pedaço da pista. A queda aconteceu depois de um temporal com uma ventania bem forte, por volta das 9 da noite. Equipes da Defesa Civil foram acionadas para fazer a retirada do tronco e os agentes de trânsito fizeram a organização do movimento dos carros. E na manhã de hoje, agentes da prefeitura foram até o local para poder fazer o resto da limpeza. Apesar do susto, ninguém se feriu. Para essas e outras notícias, acesse o portal Meon. Carol Corrêa, da redação.